Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, esse é o quarto episódio da Biblioteca Nerd. Se você se interessar em comprar o livro, caso ainda não tenha, use o link que eu vou colocar na descrição do vídeo ou nos comentários, que aí é uma forma de você acabar ajudando o canal. O livro dessa semana é um livro que, meu, é muito divertido, você lê ele muito rápido, que é o Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Aí você pode falar assim, pô, mas você vai falar do Mitologia Nórdica? Tem Coraline, tem Deuses Americanos, tem tanta coisa melhor do Neil Gaiman e tudo mais? O Coraline e o Deuses Americanos são as obras mais conhecidas, obviamente que são livros sensacionais, são excelentes também. Mas eu resolvi falar do Mitologia Nórdica porque é um tema que a gente tem dificuldade de encontrar em português. Eu lembro, há uns 20 anos atrás, eu queria aprender sobre Mitologia Nórdica, fui um monte de sebo. Quando o cara falava assim, putz, não tem nada, putz, não tem nada, a outra resposta é, meu, tem umas, tem uns quadrinhos do Thor aí, é o mais próximo que você vai achar. Isso sempre eu achei frustrante. Depois, com uns anos, eu acabei desencanando, né, de Mitologia Nórdica, por não achar material, e eu nem li inglês nessa época. Eu sempre fui interessado por mitologia de forma geral, e outras coisas que tem vasta bibliografia em português. Quando eu li esse livro a primeira vez, obviamente que eu reli ele pra fazer essa resenha, esse review, Quem já leu, principalmente, Ilíada e outros livros baseados em mitologia, Persephone, Prometeu Acorrentado, outros livros, sabe que a linguagem é um pouco mais rebuscada, é uma leitura um pouco mais truncada, um pouco mais complicadinha. No caso do Neil Gaiman, não, ele tornou a linguagem extremamente simples, extremamente fácil, você não tem a menor dificuldade, então é um livro que uma criança pode ler, que um adulto pode ler, por conta da linguagem ser extremamente simples, porque, basicamente, assim como a mitologia grega é baseada em teatro, em alguns poemas, A mitologia nórdica é da mesma forma, ela é muito baseada em poemas que sobreviveram ao tempo. Então a linguagem desses poemas, normalmente, é mais complicadinha, principalmente pra se traduzir e tudo mais. Então esse livro, ele é sensacional por isso, ele conta 15 histórias da mitologia nórdica, e o legal é que ele pegou meio que uma sequência cronológica. Então tem uma sequência lógica que o livro segue, do início de tudo até o Ragnarok, que é o final de tudo. O interessante é isso também, não é aquela coisa do, explica o Ragnarok e volta pro início, não. Ele foi inteligente ao ponto de, na compilação desses poemas, dessas histórias, da mitologia nórdica, de fazer uma coisa meio que cronológica, entre aspas, é claro. E aí ele conta, basicamente, a história de Odin, Thor, Loki, e alguns outros deuses que aparecem como coadjuvantes nas histórias. Porque realmente foi o que sobrou da mitologia nórdica. Quando você pega uma pessoa que é apaixonada por algo e escreve bem aquilo, nossa, é uma satisfação absurda em ler esse material. A forma, a escrita dele, em relação à criação dos ambientes, a descrição dos ambientes, é incrível. Você consegue visualizar o Hall, você consegue visualizar o Valhalla, você consegue visualizar os deuses, você consegue visualizar tudo. E fugindo muito daquela visão nórdica que a maioria das pessoas tem por conta do Thor. Porque, na realidade, a visão que a maioria das pessoas tem em relação à mitologia nórdica é completamente baseada no Thor. E, assim, apesar de algumas coisas serem parecidas, no geral, elas não são tão parecidas assim. Os deuses, na antiguidade, eles eram muito similares aos humanos. Então, o grande barato de mitologias, de forma geral, é que os deuses, eles têm virtudes e eles são cheios de defeitos. Cheios de defeitos. É o grande atrativo das mitologias, das religiões antigas, é esse. São essas divindades defeituosas, com caráter dúbio. Mesmo que são as heroínas, os que deveriam ser, os que lutam pela justiça e tudo mais, eles são cheios de defeitos e têm diversas atitudes dúbias. E isso é normal. Quem estudou um pouquinho que seja de mitologias, de religiões antigas, sabe bem disso. É um livro que eu recomendo demais, por conta da escrita extremamente fluida, extremamente... é gostoso ler esse livro. Pra ser muito sincero, eu reli esse livro em menos de dois dias. Eu peguei o final de semana passado e debulhei ele. E é uma coisa que não é cansativa. É aquela coisa que você encosta o livro... Pô, eu vou fazer outra coisa. Ah, cinco minutos depois, você... Não, deixa eu terminar isso aqui, vai. E vai pra outra história da mitologia. E aí, quando você vê, acabou o livro. É um daqueles livros que, quando você termina, você... Pô, meu, bem que podia ter mais história, né? Que livro pequeno, meu. Tem 300 páginas só. Se tivesse mil páginas, eu devorava as mil páginas. Por conta das histórias, obviamente, serem muito legais. E a escrita ser muito boa. Isso ajuda muito. Tanto que tem um outro livro de mitologia nórdica em português, mas não recomendo a comprar. O livro tem uma tradução grotesca, com erros de português, com erros de concordância absurdo, erro de gramática. E as histórias não são boas. A pessoa que escreveu não escreve direito. A pessoa que traduziu é pior ainda. Vai no Neil Gaiman, que não tem como errar. É um livro muito bom, muito divertido e recomendadíssimo. Porque aí é capaz de você se interessar por outras mitologias e outros livros que também são muito bons. Em relação à mitologia greco-romana, por exemplo. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. De novo, usa o link que eu vou passar na descrição e no comentário, caso você queira comprar o livro, para dar aquela ajuda. Compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.